Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, meus amores, o vídeo de hoje é pra você aí que quer esconder as suas espinhas, espinhas internas, aquelas manchas de espinha que tanto te incomoda. Se você não tem um corretivo ideal, ideal pra cobrir essas manchas de espinhas e até mesmo as espinhas, eu vou te ensinar como você fazer bem fácil e econômico, tá bom? É uma misturinha muito simples que vale muito a pena. Tá chegando agora e ainda não deixou o seu gostei? Porque eu tô esperando o seu gostei, é muito importante que eu tô vindo aqui com a minha cara cheia de espinha mostrar pra vocês. Porque é só assim que nós se entendemos aqui, nós amigas e amigos, né? Porque essa receita também é pros meninos. Então compartilha esse vídeo lá nas suas redes sociais, se inscreva aqui no canal e comentem que o seu comentário também é muito importante. Gente, a dica é muito simples e fácil de fazer. O que você vai precisar pra esconder as suas espinhas do seu rosto? Espinhas internas, no meu caso, nem minha, ela me dá espinha interna porque os meus poros, ele é muito fechado. E quando vai chegando a época do verão, gente, a minha pele na região T, ela fica muito oleosa devido a minha pele ser mista. Antigamente minha pele era super seca, mas conforme eu fui cuidando da minha pele direitinho, tudo, o pH da minha pele se normalizou e minha pele hoje ela é mista. Também devido aos hormônios que vai mudando conforme a idade, né, gente? Porque a gente já não é mais novinha e aí isso aí tudo vai fazendo com que a sua pele muda bastante. Então toda vez que começa a chegar o verão, a minha pele começa a me dar espinha interna, gente. E é sempre na região T que me dá, tá? Então existem vários fatores pra ter espinhas, né, devido à alimentação, estresse, que eu sou uma pessoa muito que passo, eu não sou estressada, mas eu sou uma pessoa que tem uma vida muito corrida e isso me faz também ter uma vida estressante, né? E devido ao estresse, a má alimentação, problemas hormonais, enfim, existem vários fatores que trazem a espinha interna. Mas então, gente, como que você vai fazer um corretivo aí se você não tem? Eu vou usar esse corretivo aqui da MAC, é um corretivo mais pro líquido e você vai precisar de uma paleta de sombra. Você vai precisar ou da verde ou da azul, uma das duas, tá? Eu vou usar azul porque as minhas verdes, ela é toda pigmentada, eu não quero sombra pigmentada. Então você tem que ter uma paleta de sombra. A que eu tenho aqui, ela tem azul e tem verde, né? Só que a única que eu tenho aqui é essa, que é a sombra azul sem pigmento. Então, gente, é muito simples de fazer. O que você vai fazer? Eu vou colocar aqui nesse negócio aqui, ele é de cotonete. Eu sempre guardo esses negócios, ó. Coloca aqui umas espiradinhas de corretivo. Não precisa ser muito. Aí você... Eu vou raspar aqui, vocês não vão ver, tá, gente? Você vai raspar um pouquinho. Aí você raspa um pouquinho, mas bem pouco mesmo. E você vai misturando, vai mesclando um ao outro aqui. A sombra azul e o seu corretivo, tá? Os meus corretivos e também a minha base e tal. Eu sempre faço os testes das minhas misturinhas aqui, tá? Ó, ficou azulzinho? Você pode fazer ou pro lado azul ou pro lado verde, tá? Os dois também vai ajudar. Ó, ficou bem escuro, vocês estão vendo? Aí o que você vai fazer? Vai passar em cima da sua espinha interna pra tampar e ela não ficar amostra aí na sua maquiagem. Tá vendo, ó? Eu faço assim. Antes de você fazer a sua maquiagem, você já com o seu rosto limpo, já preparado todo aquele processo de hidratação, tonificação, protetor solar, se você tiver de dia. Aí você vem com o seu corretivo em cima aqui, ó, da sua espinha. Olha só. Ficou uma camada verde, né? Aí você vem aqui também, ó. E aqui. Só aqui que eu tenho. É bem simples e fácil de fazer. Geralmente esses corretivos, eles são bem mais caros do que o tradicional que nós usamos, né? Por isso que tem muita gente que não tem. Mas se você não tem, meu amor, olha aí. Você faça as suas cores que você precisa. Até mesmo pra olheira, né? Aí você coloca aqui em cima. Tô com as manchinhas aqui, ó. Eu também já coloco, né? Vai fazendo uma batidinha. Aqui também. Aí você vem com a sua esponjinha. Sua esponjinha ou com o seu pincel com o qual você gosta de passar. E faça a sua maquiagem, ó. Normalmente. Gente, você pode ver que sumiu, ó. Fica verde. Tá? Mas, gente, isso aqui é uma maravilha. Isso é como de que é uma beleza. Se você quiser falar assim, ah, eu posso fazer esse corretivo, essa misturinha, colocar no vidrinho? Pode. Pode sim, tá? Eu costumo fazer sempre quando eu vou usar. Mas eu também tenho corretivo, gente. Mas depois que eu descobri isso, eu quis compartilhar com vocês. Ó, até mesmo sem a minha base, olha só a diferença. Ela tampa totalmente. Você não vê aquele vermelhão. Não fica tão amostra. E agora eu vou vir por cima a base e vou fazer a make aqui pra fazer outros vídeos pra vocês e mostrar pra vocês como que vai ficar. Bom, meus amores, acabei de terminar a make. Fiz uma maquiagem bem simples, né? Mas, então, olha só como que vocês podem ver. Vocês estão vendo que tampa bem a sua espinha. Ela não fica mostrando o vermelhão. Não fica aquele negócio pá espancado na tua cara, estampado na sua cara, né? Pra todo mundo ver. Fica uma coisa bem discreta. E quase não dá pra perceber que eu estou com duas espinhas internas, né? Se você tiver com muita espinha interna, então o que você vai fazer? Você vai passar em todos os locais. Não vai passar no rosto inteiro, não, né? Porque senão você vai ficar com a cara verde. Passa somente em cima das suas espinhas e passa uma base de auto-cobertura. Mas se você não tiver uma base de auto-cobertura, passa a sua base normalmente. Essa misturinha vale muito a pena. Super resolve. E eu gosto muito de fazer ela nos momentos que eu estou com pressa. Eu faço sempre essa misturinha, tá? Que vale muito a pena se você não tem o corretivo. Vai te ajudar muito porque é o corretivo. E você só está colocando uma cor. Assim como eles fazem com o nosso corretivo, que eles também colocam a cor. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa misturinha. Que foi muito simples de fazer. E eu tenho certeza que vai te ajudar aí na sua casa. Se você está aí desanimada, triste, porque tu está com a espinha na tua cara. Que isso mexe muito com a auto-estima da gente. Até mesmo com os homens, né? Então, não fique triste. Faça isso, meu amor. E cuide bem da sua pele sempre. Para você estar sempre recebendo maquiagem. Porque a maquiagem também, ela já não ajuda muito, né? As espinhas. Então, cuide bem da sua pele. Sempre com bons cuidados. Que está tudo resolvido. Vai ser feliz que essa misturinha vai te ajudar muito, tá bom? Então, meus amores. Não esqueça de deixar o seu like. Que é muito importante. Comentem aqui o que vocês acharam. Se você conhece essa mistura. Se você já fez. Se vai fazer. Se já fez, volta aqui e conta. Eu quero saber de tudo. E se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. Fiquem todos com Deus. E até amanhã. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL